Cá, aqui temos uma reportagem sobre uma loja de perfumes onde suspeitos, né, que achavam, fingindo entregador, que era entregador de comida, fizeram uma visitinha. Os caras foram equipados para deixar o prejuízo grandão. Valença. Você prefere morrer ou viver? Foi com essa pergunta que funcionários de uma loja de cosméticos e perfumes foram surpreendidos durante o expediente. Essa pergunta foi feita por dois criminosos que invadiram uma loja de cosméticos, de perfumes, que fica aqui na Avenida Champanhar, bem no centro de Vila Velha. Em depoimento à guarda municipal, a gerente do estabelecimento disse que os dois estavam usando aquelas mochilas de entrega, só que usaram o material para encher de produtos roubados. Ela ainda detalhou aos agentes da guarda que, assim que eles anunciaram o assalto, levaram todos, todos os funcionários para os fundos do estabelecimento, onde fica um tipo de estoque. E ali, deixaram todos trancados. Com os funcionários presos no estoque, os criminosos fizeram a limpa nas prateleiras, levaram mais de 10 mil reais em mercadorias, celular e até maquininha de cartão. Depois fugiram, deixando as vítimas trancadas no estoque. E aí você pode estar se perguntando, se questionando, né, Ana, mas como eles fizeram para sair do estoque depois do crime? Como é que eles abriram a porta? Será que arrombaram, usaram alguma ferramenta, um instrumento? O que a gerente também detalhou a guarda municipal, gente, é que a equipe que faz o monitoramento das câmeras de segurança, olha só, a equipe percebeu uma movimentação diferente ali no estoque. Percebeu que não estava normal. Todos os funcionários ali, juntos, ao mesmo tempo, percebendo essa movimentação, a equipe de monitoramento fez contato com a guarda municipal. A guarda, assim que acionada, esteve na loja e fez o resgate das vítimas. Apesar do prejuízo material e do susto, funcionários já voltaram a trabalhar, mas preferiram não gravar entrevista. A polícia civil investiga o caso. Apesar do prejuízo material e do susto, funcionários já voltaram a trabalhar, mas preferiram não gravar entrevista.